E a gente fala agora sobre o problema na coleta do lixo aqui em Aracaju. Os garis voltaram hoje ao trabalho. Foram dois dias sem os serviços de limpeza na capital e o resultado foi a cidade abarrotada de lixo. Um batalhão de garis foi escalado para limpar os calçadões do centro comercial de Aracaju. A varrição teve muito trabalho depois do acúmulo de dois dias sem o recolhimento do lixo produzidos pelas lojas do comércio. No Jornal do Estado, desta quinta-feira, mostramos a sujeira que estava o centro comercial durante o feriado. As lojas abertas, consumidores nas ruas e a revolta diante de tanto lixo. Eu trabalho aqui no centro há 20 anos. A gente nunca viu uma situação dessa, como estamos vendo aqui hoje. Hoje nós estamos trabalhando em cima de muito lixo, de muita sujeira, de muita imundície. No início da manhã de hoje, telespectadores mandaram para a redação da TV Atalaia fotos e vídeos mostrando a situação do centro comercial. Logo cedo, o lixo estava espalhado por todos os cantos. Ainda na manhã de hoje, também flagramos mais lixo acumulado na Avenida João Ribeiro, na zona norte de Aracaju. Não encontramos nenhum gari ou caminhão de lixo para fazer a coleta. Situação que se repetiu em outros bairros. Que coisa feia, hein? A CAVO informou que nesta sexta-feira a Prefeitura de Aracaju efetuou o pagamento dos valores referentes às parcelas definidas em acordo mediado pelo Ministério Público Estadual. Com isso, a coleta do lixo foi retomada. De acordo com a Insurbe, até domingo toda a limpeza pública será regularizada. A CIDADE NO BRASIRO A CIDADE NO BRASIRO A CIDADE NO BRASIRO Obrigado.